Meu melhor amigo e eu posso chamar a qualquer hora que sei que me atenderá E se acaso eu for pensar, você me segurará Se cansar os meus pés, um colo me dará E se me segurará Eu não vejo outro amor como o seu 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 Ah, trocou o seu amor Morreu só com minha mão Eu era o errado Mas tomou o meu lugar Que orgulho de você Jesus, eu vou gritar que amo você Jesus, amo você Ah, trocou o seu amor Morreu só com minha mão Eu era o errado Mas tomou o meu lugar Que orgulho de você Jesus, eu vou gritar que amo você Jesus, amo você E se acaso eu for pensar, você me segurará Se cansar os meus pés, um colo me dará E me segurará Eu não vejo outro amor como o seu 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 Ah, trocou o seu amor Morreu só com minha mão Eu era o errado Mas tomou o meu lugar Que orgulho de você Jesus, eu vou gritar que amo você Jesus, amo você Jesus, amo você Ah, trocou o seu amor Morreu só com minha mão Eu era o errado Mas tomou o meu lugar Que orgulho de você Jesus, eu vou gritar que amo você Jesus, amo você A ver Eu amo você